Salve, salve galera! Bônus Nari aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psytrance on Design. Antes de mais nada, gostaria de pedir para quem não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixe seu like, seu comentário sobre esse vídeo. Agora eu quero falar um pouco sobre o plug, que é esse que está tocando meio que de fundo assim, esse plug atmosférico que eu vou ensinar a como fazer ele. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. A primeira coisa que eu fiz aqui foi criar esses mids aqui, a galera sempre pede, agora eu vou mostrar sempre meus mids aqui, colocando algumas notas da escala da minha track em momentos aleatórios aqui, para combinar com a harmonia. Eu vou soltar o plug solo aqui, e daí é aquele um pouquinho diferente a nota. Então, esse plug eu fiz ele no Silent, eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem como é que fica com a track. Ele dá uma harmonia bem legal assim, e deixa bem mais rico, né, a harmonia da track ali. Então, agora que vocês já viram a nota ali, eu vou deletar os plugins que tem aqui, vou dar um preset inicial no nosso Silent aqui. Ó, nesse caso aqui eu fiz na oitava 5, aqui, né, na oitava 5 aqui no mid. Então, primeira coisa, eu vou dar um preset inicial aqui, o Silent. Beleza, agora eu vou escolher uma onda Sine aqui, ó. Feito isso, eu vou fazer mais uma coisa aqui, que é usar a distorção do Silent aqui. Aí vai um pouco de gosto de cada um, né, se gosta mais brilhoso ou quer um pouco mais fechado. Eu gostei dele mais brilhoso assim mesmo. E agora a gente vai, né, jogar um equalizador aqui. Sempre cortar um pouquinho dos graves aqui, né. Opa. Bem poucas frequências graves, né. Se quiser, dá pra tirar um pouco das sobras aqui, até 15K aqui, mais ou menos. Só pra dar uma limpada já, e agora eu vou jogar um reverbão aqui. Esse varrala que eu gosto bastante. Com bastante decale aqui, ó. Bastante decale. E a mix já, bastante mix também, aqui. Então, vou deixar aqui, sei lá, uns 9 segundos e vou testar. Coloquei um pouquinho mais de mix aqui. Também dá pra tirar um pouco das graves pra garantir. Se quiser deixar um pouco mais fechado a cauda do reverb, no caso a sobra dele. Se quiser deixar um pouco mais fechado, com menos frequências, vem aqui e faz um high cut aqui. Deixa ele mais fechado aqui. E basicamente é isso. Vamos ver como é que ficou aí, então. E aqui a variação. Então, com a track fica isso. Vou deixar um pouco mais de reverb ainda. E o tutorial que eu tinha pra hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de deixar seu like, seu comentário nesse vídeo aí. E até o próximo vídeo. Valeu!